Pessoal, tá afim de concorrer a um PS5 novo na caixa, com nota fiscal e garantia? Clique no primeiro comentário que vai estar fixado e participe da nossa ação. É surreal! Com R$ 1,00 você pode estar ganhando um PlayStation 5. Não é só isso, você pode ganhar prêmio de top comprador, de segundo e de terceiro também. E promoções pra você ainda aumentar suas chances comprando mais bilhetes. Não fique fora dessa, corra lá e participe. E a Microsoft agora, pessoal, está banindo acessórios, tá? Acessórios não autorizados. Só me faltava essa, né? Depois do aumento gigantesco do Xbox Series S, que eu tenho minha opinião, né? Como sempre, minha opinião não é aquela opinião de agradar a todos. Quanto a isso, eu vou até, inclusive, reservar um espacinho do vídeo pra falar sobre isso. Mas a Microsoft está banindo, é isso mesmo, está banindo acessórios não autorizados. Ainda não a sua conta, o seu aparelho. Ainda só acessórios que não são autorizados. Então vamos estar falando um pouquinho sobre isso aí. Peço pra você deixar aquele seu likezão, tá? De respeito. Assuma inscrição se você não for inscrito, que é o de paraquedas aqui no canal. Ative o sino de notificações. Siga-me também nas redes sociais. Vou soltar aqui a vinheta bem rapidinho. Já continuamos com o nosso vídeo. Banimento de acessórios não autorizados, né? Não está deixando você usar ali um controle que é paralelo, fone... O seu fone Bluetooth que você comprou lá no Ali, pra jogar no Xbox, não pagou barato. Ele é Bluetooth também. Se for Bluetooth, provavelmente ela vai banir também. Não vai deixar você usar aquele tecladinho, né? Talvez o teclado, talvez o mouse, né? Que você comprou, entre outros acessórios, né? Eu vou explicar pra vocês por que que isso acontece e como que acontece o banimento. Pessoal, eu já falei pra vocês que todo videogame, ele tem um kernel, né? O que que é o kernel? É o núcleo do sistema. Como o nome mesmo diz, o núcleo. Núcleo, o que que você entende quanto a núcleo? Núcleo é o centro, né? Núcleo do sistema. Ele organiza todo o sistema e determina funções pra cada componente. Tá aqui mais ou menos explicado desse jeito que é pra ver se o pessoal entende. Sistema, quando ele é programado, quando ele é arquitetado, ele é arquitetado para, por exemplo, um console Playstation. O Playstation, o Playstation, ele é arquitetado, né? O núcleo dele é arquitetado para funcionar, vamos lá. Olha só, só vai funcionar acessórios autorizados, genuínos, né? Acessórios genuínos da própria Sony ou autorizados pela própria Sony também. Isso que às vezes chega a uma determinada atualização e começa a funcionar um determinado acessório. Você já deve ter se deparado com isso ao longo desses anos. Por exemplo, no próprio Xbox 360, muito antigamente, você não conseguia usar um pendrive como dispositivo de armazenamento. Depois que foi disponibilizado uma atualização, o pendrive passou a ser um item o qual você ampliava ali o seu armazenamento. Mas lá atrás isso não era permitido. Então tudo isso passa pelo kernel e o kernel autoriza conforme ele foi arquitetado para trabalhar. No caso da Microsoft, ela não quer que ninguém use nada que não seja autorizado e está banindo o acessório, o que eu acho completamente ridículo. Eu entendo que toda empresa tem que zelar pelo seu produto. Mas daí proibir que o usuário use um outro acessório que não seja compatível porque ele comprou ali um acessório mais barato para utilizar no console, aí já é muita sacanagem. Comercialmente falando, a empresa tem que defender a sua patente, isso é óbvio. Só que o console é seu, cabeça. Você pode fazer o que você quiser com aquele console. As questões de pirataria são outras um pouco diferentes. A empresa pode realmente banir você, ela vai estar no direito dela porque você está usando ali jogos pirateados. Você não comprou aquele determinado jogo ali. Então a empresa pode banir o seu videogame ou de repente a sua conta. Agora, acessório, bichão. Você comprou um controle, porque o da Microsoft é muito caro. E diga-se de passagem, péssima qualidade. O controle não dura um ano direito. Um ano e meio o controle já está apresentando aquele maldito drift. E você quer comprar um controle com preço mais legal, né? Preço mais acessível. Você não vai conseguir utilizar aquele controle que até então você utilizava porque a empresa está banindo os seus controles que você quer usar no seu videogame. Cara, é bizarro demais. É surreal isso. Não tem como passar pano para uma coisa dessa. Agora, sobre a questão do videogame, é... Aí eu vou voltar um pouco lá atrás. Quem conhece os meus vídeos aqui sabe que eu sou o mais sensato possível. Ainda mais se tratando da Microsoft. O qual eu tenho muita propriedade para falar, porque eu sempre fui muito fã da Microsoft. Aqui no canal tem vários vídeos sobre Xbox. Eu acho que esse preço do Xbox Series S era o preço ali, vamos dizer, padrão da Microsoft. Padrão. Seria ali o preço original. Caramba, Vinas. Então, por que que não foi? Por que que não foi? Tem um motivo para isso, meus amigos. Porque a Microsoft quer pagar de boazinha. Porque a máscara da Microsoft está caindo. As pessoas sempre estereotiparam a Microsoft como se fosse a Microsoft. Microsoft, a boazinha de tudo. Vende videogame mais barato. Deixa você jogar por 5 reais. As pessoas são felizes, né? Jogando. Existe empresa boazinha, não, meu camarada. Tira o teu cavalo da chuva. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Esse preço de R$ 3,699 seria o preço ideal. O preço original do Xbox Series S. Ela só não colocou esse preço justamente para poder chamar mais atenção e vender muito mais. E até certo ponto deu certo. Inclusive, a sombra do Series X chegou a tampar a do seu irmão parrudo Xbox Series X, né? Porque o Xbox Series S vendeu muito, 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 muito mais do que o Xbox Series X. Aí falar que foi por conta do design, falar que foi por conta de ser de nova geração, não, meu amigo. Foi por conta do preço, indiscutivelmente. Daí que vocês vão entender que a maioria dos jogadores preferem jogar um Fifinha, um Call of Duty, um GTA, cara. E tem tudo isso aonde? No Series S, cara. Então, se ele quer jogar aquele Fifinha, aquele GTA, aquele Call of Duty mais rápido e com um preço muito diferente, com o praticado na concorrência, é claro que ele vai para o Series S. Já estão botando a culpa num mexicano, falando que foi o mexicano que fez isso. Cara, isso aí vem de dentro, meu irmão. É das pessoas que estão acima desse cara. A Microsoft não é uma empresa como qualquer outra. A divisão Xbox, ela precisa gerar um relatório satisfatório para a empresa. Senão, ó, corta o mal pela raiz. Não estou defendendo aumento aqui, não, tá? Eu acho que, porra, é sacanagem ela ter colocado um preço muito baixo e agora ter aumentado. A conta sempre chega. Uma empresa que no slogan tem jogue Xbox sem Xbox, com essa propaganda aí você já sabe o caminho que vai chegar, né? O número de assinantes do Game Pass cresce e o de pessoas que não tem um console o quê? Diminui? Que história é essa? Então, calma aí. Vamos colocar o preço lá em cima agora, colocar os jogos aí da Activision, vamos encher de Call of Duty lá no Game Pass. O povo vai comprar por esse valor de R$ 3,699. É, será que isso vai dar certo, rapaz? Não sei não, hein? Essa é a minha opinião aqui. Se você concorda ou não concorda, pode utilizar o campo de comentários aí. Não tem problema. Eu peço também pra você deixar aquele seu likezão de respeito, a sua inscrição se não for inscrito. Eu vou chegando lá. Um forte abraço e valeu!